É, 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 é o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Ô mulher, sei que tem safada, e tá com tesão Novinha, sei que tem cretina, e tá com tesão E pra não dar caô, e pra não dar caô E pra não dar caô, rasta pé, pé, cá no chão E pra não dar caô, e pra não dar caô E pra não dar caô, rasta pé, pé, cá no chão Pé, pé, cá no chão, vem jogar no cinto Pra assinar de mim, pra assinar de mim Pé, 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 cá no chão, vem jogar no cinto Pra assinar de mim, pra assinar de mim Pé, 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 cá no chão, vem jogar no cinto Pra assinar de mim, pra assinar de mim Ô mulher, sei que tem safada, e tá com tesão Novinha, sei que tem cretina, e tá com tesão E pra não dar caô, e pra não dar caô E pra não dar caô, rasta pé, pé, cá no chão E pra não dar caô, e pra não dar caô E pra não dar caô, rasta pé, pé, cá no chão Pé, pé, cá no chão Vem jogar no cinto Pra assinar de mim, pra assinar de mim Pé, 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 cá no chão Vem jogar no cinto Pra assinar de mim, pra assinar de mim Pé, pé, cá no chão Vem jogar no cinto Pra assinar de mim, pra assinar de mim Pé, pé, cá no chão